Uma brincadeira que foi sucesso na televisão nos anos 90 foi reproduzida no Vale do Aço e terminou com um carro de passeio apreendido pela polícia militar. O veículo estava com a placa adulterada. A pegadinha foi divulgada em um aplicativo de mensagens e assustou algumas pessoas que estavam em um ponto de ônibus no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. A pegadinha foi nesta praça em Ipatinga e provocou a correria de quem estava no ponto de ônibus. Na gravação, feita de um celular, duas pessoas encapuzadas descem do carro, abrem o porta-malas e jogam no chão o que parecia ser o corpo de uma pessoa morta enrolada num lençol. Assustadas, as pessoas correm. O vídeo circulou nas páginas de internet e provocou reação dos internautas e também nas ruas. Se deram muito bem com a brincadeira não, porque se eles queriam aparecer, eles conseguiram viralizar, mas de uma forma errada, entendeu? Porque eles deveriam fazer uma brincadeira mais bacana, isso era uma brincadeira que atrapalhou, que o pessoal assustou, saiu correndo, aí ficou legal. O que você achou dessa brincadeira? De mal gosto, se eu estivesse aqui, não estou, eu tinha dado um desmaio aqui. E você fica sempre nesse ponto? Sim, todo dia. Todo dia eu estou aqui. Mas ontem você não estava? Ontem não. Acho que foi mais na parte da manhã, né? Se você estivesse? Eu tinha corrido. Tudo isso para viralizar nas redes sociais. Essa foi a justificativa que o dono da página disse aos policiais. O homem de 29 anos foi preso, depois da polícia encontrar com ele o carro utilizado na cena. A placa do veículo estava adulterada. Ele utilizou fita isolante para alterar um dos caracteres da placa. Isso aí é uma infração penal prevista no Código Penal Brasileiro, isso é crime. Ele se identificou com o proprietário do veículo, motivo então pelo qual a gente fez a prisão dele no momento, pela adulteração da placa do veículo. Ele fez a apreensão do veículo, que foi removido ao pátio. Quando ele chegou a falar, por que teve essa ideia? O que ele explicou para a polícia sobre a pegadinha? Pelo que nós levantamos, ele também chegou a falar para os militares durante a confecção da ocorrência. Ele tem uma página social e a princípio a ideia seria engajamento. Seria ter uma repercussão na mídia e na rede social. De acordo com a polícia, quatro pessoas participaram da pegadinha. Uma delas é a que filma a cena. Apesar de não haver crime na brincadeira e na publicação, a PM alerta sobre o perigo deste tipo de postagem. Talvez tenha uma viatura passando no local, algum funcionário aí, algum agente de segurança pública, né, num ponto de ônibus, levando alguma esposa para trabalhar ali armado, depara com uma situação dessa, a gente tem como norma legal o dever de agir. Então, num primeiro momento que aconteceu ali, visualmente, seria o acontecimento de um crime. Então, o militar poderia agir e ia se colocar em risco, podendo chegar até na possibilidade de um confronto. Seria um mal não querido ali e poderia gerar uma repercussão e uma sensação de insegurança naquele local ali muito grande por conta, talvez, de uma brincadeira e de uma má utilização, ao nosso ver, de uma rede social. Obrigado. Obrigado.